Alô meu Brasil Baroni, pipipipipouco dos cartões com mais um vídeo aqui que faleceu José de Pernambuco para o Brasil ou no destino mais pipocada e atualizado do Brasil a partir de agora nós vamos falar das quatro contas pior hoje digital do mercado, né? Tem mais, né? Mas eu vou falar das quatro principais, as quatro que tá mais dando mais dor de cabeça essas quatro eu vou dizer a você, viu? Não tá no gibi, é... Eu vou passar a faca, tem quatro cartão aqui em homenagem aos meus inscritos, é... Em homenagem aos meus inscritos, você sabe que eu gosto de cartão, eu gosto de sentar o dia de cartão mas chega um momento, pessoal, que não tem que fazer, eu faço Vou afiar logo a tesoura lá aqui, ó, vou passar a faca nos cartão fraco Pessoal, na minha opinião, os quatro cartão ruim, os quatro cartão ruim, ruim perdido, agora é fraco É o C6 Bank, é o disparado, o primeiro lugar, um dos piores bancos aí digital, C6 Bank Por que eu digo o C6 Bank? Porque ele cancelou no cara do povo, o pessoal tá no dia, C6 Bank o crédito é seu Agora tem que ter respeito aos clientes, principalmente aí, o que paga em dia e o pessoal aí Agora quem tá com o nome atrasado, o nome mais suio de pá de galinheiro, beleza Corta Corta Agora eu com o nome limpo, você que tá me ouvindo aí, nome limpo Ter o cartão cancelado sem motivo Olha o meu SR, se entendeu o cartão lá, é, 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 errado Aí vem com uma desculpa de banco central, sei o que, não quero saber Eu quero saber o que eu compro minhas coisas e pago em dia, né Eu tenho responsabilidade no que faço E um banco fraco desse, chega aí, ó, eu cancela o seu cartão sem aviso prévio Porque ele dá um aviso de, aviso as pessoas, e o pior que é o BTG também O BTG na hora que já chega o e-mail, nem limite tem mais Dessa vez o C6 Bank ele deu uma ainda 24 horas, né E o BTG não deu de jeito nenhum aí, é, chance pro povo, é, reduzir limite Banco fraco também, banco original, é os quatro bancos original que eu tô achando É os quatro bancos fracos que eu vou meter, que eu vou falar aqui É o C6 Bank, é o pior que tem, em segundo lugar vem o BTG, terceiro original E no quarto lugar, apesar de eu não ser um banco ainda, a Porto Seguro A Porto Seguro tá no vai e vem, pra lá, pra frente e pra trás, pra frente e pra trás Que nem o enterro da rainha, tem base no negócio desse A velha ficou com aquele caixão pra cima e pra baixo do enterro da rainha Mesma coisa, tá o cartão desse aqui, ó, da Porto Seguro, né Tanto esse, tanto o caixão da lata, que é mais fraco que carne de piaba Tiraram o limite emergencial do Enfinte Esse aqui, oi Quinhentos reais Já, oit fatura paga, nunca aumenta o limite O banco original, é, o PicPay também acabou-se Cortou o limite pessoal aí Então, esses quatro cartões aqui, na minha opinião É os quatro piores cartões do mercado hoje aí do Brasil Os quatro piores, tem mais, tem o Net também Que hoje, é, cancelou o bocado de cartão hoje também, no limite, né Agora esses quatro aí, meu filho Apesar de o Porto Seguro, ele dar o limite de volta, eu não quero saber não Você tá gastando crédito pra tá ligando todo mês Tem um escrito aqui, que já baixou três vezes no mês só A Porto Seguro Quer dar crédito dele, que não quer não deu Eu não é pessoal Eu vou ter, vim hoje de Chapé do Lampião Primeiro eu vou cortar algo esse Vou cortar essa bomba aqui, oi Em homenagem aos meus inscritos aí, ó C6 Bank, olha aí É o pior cartão que tem esse aqui, ó Já foi o melhor banco digital Tomara que melhore, mas enquanto não melhorar Tesoura nele, vou cortar ele em vinte pedaços, ó Atenção a peça do C6 Bank Cartão fraco, que no da... Cadê tá, tá ao vivo aqui Pronto Cartão fraco, que no respeito dos clientes Tem que fazer isso com ele, oi Homem, homem, oi C6 Bank, ai pra lá, bomba Rapaz, eu cabelo com limite de vinte e cá Com limite de vinte e cá E perder assim, ué, não quer não Eu vou buscá-lo Eu vou escapar não, meu filho Você não vai escapar não, mais nada, oxe Não tem mais escapar não, ó Lá meus membros, senta dedo no laque e compartilhe Vamos pra frente, porque Atrás vem gente e quer não pegar gente Fazer uma bagunça aqui pra mulher, a mulher fica mansa Mas se ele ficar atrás aqui na minha casa Não fica mais não Esse que cancelou, homem, homem Trinta do pastor Wagner Vinte do, do Do amigo ai, vinte e meio Dez de outro Mais três de quatro, mais outro Mais cinco de outro Mais trezentos de outro, mais cinco mil de outro Para o chip também, homem Tome Anto Tá vendo ai pessoal, como é que você vai fazer com cartão ruim Agora vê sabe o qual Esse aqui ó, que é o segundo cartão mais ruim que tem no Brasil O BTG, que eu até botava fé nele Você vê que eu gosto de cartão Que é para enfeitar o quadro Mas foi até vergonha de estar com isso na parede Homem Homem BTG também vai ai, baixou o limite para geral ai Uma vergonha Eu sei que eu quero de vocês, dá quem quer Mas tem que respeitar ao menos os A gente, a gente que paga em dia Trabalha Que não é brincadeira para pagar as nossas contas em dia E vocês vão E reduz o limite ai Uma covadinha que você faz com seus clientes Então em protesto a vocês Eu vou fazer isso Os créditos de vocês, dá quem quer, não importa não Se quiser cancelar o outro para cancelar, vai ai Agora eu vou para o banco original Que é, começou com um arranque Que nem carro verde no meio de dezembro E depois começou a cortar o limite pessoal Cheque especial e tudo Tesoura nele, tome Dois mil cheque especial de um, três mil de outro Cinco mil de outro, vinte mil de outro Esse mesmo cancelou, reduziu Não sei se vocês veem que ele ta cancelando o cartão Você que ta me ouvindo para dizer Que pô que é doida, não é doida não pessoal É indignização, indignação para o pessoal ai É, o pessoal querem ver isso porque Esse banco não merece O nosso respeito não É, ele merece não E hoje, se cancelar o outro eu corto também Pode cancelar o meu cartão agora Cartão fraco, que eu paro em dia Eu não boto na parede mais não Porque ele não merece nem ta olhando Olhando para ele E por ultima, pô de seguro É, apesar de ser Em quarto lugar Mas também vai baixar o limite todinho Eu sempre pedi Meu amigo Cícero De 1400 baixou para 900 Isso é uma vergonha Oxe, tome princesa Empatou-se, isso ai É, come Olha essa aqui eu da por seguro agora Vou cortar tudo em essas bombas Cartão que não tem respeito Conta digital que não presta Tem que cortar E se quiser reduzir, pode reduzir também É, cartão aqui graças a Deus tem com força E essas bombinhas não vai fazer empatar eu não Olha aqui, ta vendo Esse daqui eu to cortando em homenagem aos inscritos Que eu to fazendo por vocês Que vocês não merecem Que esses bancos estão fazendo ai com vocês não Reduzindo o limite ai Cancelando o cartão As pessoas em dia Pessoa que estão É, com o nome sujo Beleza Tá com restrição Beleza Mas você trabalha todo dia Paga minhas contas em dia Por que você faz uma covalidão com o pessoal Né Principalmente o pessoal do CC Bank Um lixo de conta É eu to dizendo Um lixo de conta Né Um lixo de cartão Né Dá um limite ai Aprovou aleatório Quando é agora Corta O limite do pessoal E deixa o pessoal Acabou com a beta No Nataliano Novo É, acabou com a beta Mas eu vou dizer vocês Tem banco melhor ai Tem o N26 que ta vindo bem Boa Tem o N26 Ta aparecendo outros bancos Eu Eu Quero dizer a vocês que eu sei foco ai Um banco Um banco fisico bom Viu É Porque digital hoje O melhor que ta tendo É o banco inter Eu não vi um print De redução do limite do banco inter Parabéns banco inter Não aumenta o limite Mas também não faz vergonha É ou não é pessoal? Tô certo ou errado? É quem não aguentar corra Aqui assim Escreveu no leu a tesoura comeu É meu filho Porque Cartão fraco Mas pra ficar de piaba Eu corto tudinho Nem que pode fique seca É É reduzindo eu cortando Eu já cortei 4 hoje Foi Se Essas 4 cartão Eu vou colocar na enquete Aqui Você vai escolher O qual o pior Tem basta negócio desse De primeiro Vai fazer enquete de cartão Qual é o melhor Agora o qual é o pior É isso ai É o C6 Bank O 4 bomba viu C6 Bank BTG É Foi o corredor Original E o aposto seguro Fica em quarto lugar Né Mas o pior que eu acho É o C6 Bank Segundo É BTG Terceiro banco original E quarto Tá aposto seguro Reduzindo o limite Com força Mas o aposto Fica fazendo jeito de palhaço Mandando ligar a gente lá direto Né É por isso que eu vi Até com chapéu Porque É uma palhaçada Você reduz o limite Você liga lá Reclama aqui V adultsə blij E porque Aqui Para mesmoificar Deduzir Mencada Olha o pessoal É quero agradecer a cada um de vocês Eu vim só trazer esse vídeo ai É Pra vocês verem Que aqui tá aqui Na bota pra autor É Que não me lhesa banco não Quem escrever eu lê Uma tesoura por meio Né pessoal Pimpaca dos cartões Aqui é seu josé De Perna Boca para o Brasil Nordeste Topado e aprovado Quem não aguentar Para pra cima Quem não aguentar Corra Né pessoal Obrigado Brasil Obrigado Nordeste Obrigado São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia Todo estado, Fortaleza Ceará, aquele abraço, muito obrigado Pessoal de Sergipe Aqui é Caruaru, interligado Junto com o povo, vocês Que sentam no like, que se inscreve Que comenta, muito obrigado E até o próximo vídeo É isso pessoal, aqui Eu vou fazer isso agora, cartão Que baixar limite do povo, eu vou cortá-lo Cortá-lo ao vivo Para eles aprenderem a respeitar o pessoal E não que isso vai resolver nada Mas para eles verem Que eu estou fazendo indenização do povo Que eu vejo o pessoal muito triste No meu privado Mas o crédito é dele, então é quem quer Mas tem que respeitar o mesmo, né pessoal E tal, não deu ainda, eu reduzi um bocado Mas pouco, gado pingado Agora o C6B que foi o pior que teve Cancelou o cartão Ele não reduziu não, cancelou mesmo Então para nenhum banco desse Perde toda a criabilidade que tem Valeu Brasil, até o próximo vídeo